Olá! O ministro Og Fernandes deu provimento a Recurso Especial para reformar a córdão do TJ de São Paulo e assegurar a presença de uma cuidadora dentro da sala de aula. Ela dá assistência a um adolescente portador de uma forma rara de paralisia cerebral. De acordo com a ação que deu origem ao recurso, a profissional acompanhou o aluno durante três anos, até que a nova diretora da escola estadual proibiu a permanência dela dentro da sala. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade feito pela defesa de um homem acusado de receptação de carne roubada. As investigações apontam que as 24 toneladas da mercadoria foram roubadas de um carregamento vindo da Argentina. A carne estaria sendo oferecida a restaurantes de Santa Catarina. Também foi mantida a prisão de um engenheiro florestal acusado de extração ilegal de madeira em terra indígena. Ele foi preso pela Polícia Federal, em conjunto com o Exército, o IBAMA e a FUNAI, em operação contra a devastação da área onde vivem os índios Caripuna, em Rondônia. Outras notícias você confere no site do STJ e em nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!